Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo do tempo comum. A passagem proclamada neste domingo é o capítulo 1º do Evangelho de Marcos, versículos de 21 a 28. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e fosse a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te, sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros, O ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. A palavra de Jesus faz sair de nós o espírito do mal. É Satanás que nos deu uma falsa ideia de Deus, apresentando como patrão exigente e mal, em lugar de apresentar como um pai misericordioso e bom. A verdade do filho faz calar a mentira que nos mantém escravos do mal. Esta passagem do Evangelho nos traz o frescor da origem, o frescor da fonte, o encantamento. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque escutavam, enfim, uma palavra nova, que tinha autoridade. Como o povo de Cafarnaum, também nós ficamos admirados quando temos a sorte de encontrar pessoas que não comunicam através de palavras apagadas, repetitivas, mas através de palavras vivas, luminosas, verdadeiras. Falamos daquelas palavras que contém uma sabedoria do viver, uma sabedoria sobre a vida e sobre a morte, sobre o amor e sobre a alegria, sobre o medo. São palavras que tocam no centro da vida, porque nascem do profundo, do silêncio, da dor. escutavam em Jesus como alguém que tem autoridade. E aqui nos perguntamos, o que dá autoridade às palavras de um cristão? Alguém encontra Deus. Encontra Deus e logo as pessoas ao seu redor deveriam se aperceber, porque a sua vida muda. É a pessoa que se torna mensagem. Então, uma coisa é certa, Deus não se demonstra, mas se mostra com a vida. Quisesse o céu que todos os discípulos de Cristo falassem com autoridade, falassem testemunhando aquilo que dizem. Mas, um meio existe sim. Não se trata de dizer o Evangelho, de repetir as palavras do Evangelho, mas de fazer o Evangelho. Não tanto proclamar uma notícia, mas nós nos tornar boa notícia. nos tornar Evangelho. Mas, aquele Evangelho que liberta a vida, como mostra a continuação da passagem do Evangelho deste domingo, estava lá, na sinagoga, o homem com um espírito impuro. Jesus começa confrontando-se logo com os nossos problemas, os problemas de fundo, o bem e o mal, a saúde e a doença. Antes, com o primeiro de todos os problemas, isto é, o homem possuído, o homem que não sabe, não quer, não consegue ser livre. Chama atenção a expressão deste homem aprisionado. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sim, Jesus veio para destruir as prisões, veio para destruir o que destrói o homem. O mal que nos mantém presos assume tantas formas. Pode ser o egoísmo, o ídolo do dinheiro, o pessimismo, podem ser os medos, as desilusões, o temor que amanhã será pior do que hoje. Pois bem, a estes nossos sentimentos errados, ao coração errado, Jesus diz, cala-te, sai dele. Cristo nos encanta, não só com a palavra, mas também com as suas obras. Por isso, o evangelista conta este milagre de cura e exatamente a libertação de uma pessoa do demônio. Claramente, no evangelho se apercebe a afirmação nítida da exigência do demônio. Segundo o evangelho, o demônio não é um símbolo, mas é uma pessoa muito real e orientada livremente contra Deus. Ele é um ser pervertido e pervertedor. De fato, é aquele que tem ódio no coração que derrama sobre todos e tudo este ódio. O Beato Paulo VI um dia disse, o mal não é somente uma deficiência, mas uma eficiência. Isto é, é um ser vivo, espiritual. Ele dizia, pervertido e pervertedor, uma terrível realidade. também hoje a existência do demônio se percebe por muitíssimos indícios, não só pela possessão diabólica, mas por tantas absurdas formas de escravidão nas quais o homem cai destruindo a própria dignidade. Não nos apercebemos que tantas pessoas estão possuídas por uma força misteriosa que as destrói? Será que não vemos o exército de escravos que obedece às ordens mais banais e humilhantes que se podem dar a uma criatura humana? E não vemos também as fileiras de pessoas que literalmente se consagram à violência irracional, brutal, cega, que para alcançar um objetivo estão dispostas a golpear a todos e em todo lugar? Neste quadro, que é o quadro do drama da vida humana, o Evangelho anuncia Cristo como vencedor do demônio. Ele, com sua palavra, tira a Satanás o poder sobre o homem. Com sua morte e ressurreição, Cristo quebrou o poder de Satanás sobre o mundo, destruiu tudo o que não é amor. A libertação de Jesus é quebrar a concha para que apareça a pérola. Pérola da humanidade é um homem livre e capaz de amar. viver em Cristo então é viver um caminho de libertação. Crer em Cristo significa acolhê-lo como senhor da própria vida e libertador da escravidão de Satanás que ainda age no mundo. E um último detalhe, o demônio nesta passagem do Evangelho faz um estranho ato de fé em Cristo. Diz-lhe tu és o santo de Deus. Mas Jesus não gosta desta proclamação da verdade. Ele ordena cala-te e sai dele. Por quê? Porque a verdade quando é proclamada sem amor já é uma verdade traída. de fato a primeira verdade é a caridade. Mas o demônio é sem caridade. É aquele que não pode mais amar e por isso aquele que se excluiu da verdade porque a verdade não se honra proclamando-a mas vivendo-a. a verdade sempre compromete. Ó Jesus ajuda-nos a sermos testemunhas da tua proposta libertadora a continuar a continuar a tua missão a assumir a tua mesma luta contra os demônios que roubam a vida e a liberdade do homem gerando sofrimento e morte conscientes de que não podemos ficar de braços cruzados enquanto o mundo está sendo construído e dirigido por aqueles que propõem uma lógica de egoísmo e de morte te pedimos de nos fortalecer para lutar objetivamente contra tudo aquilo que rouba a vida e a liberdade do homem. Ao longo desta semana nos nossos dias nós podemos procurar realizar alguns encontros encontros de oração no silêncio para podermos perceber se estamos vivendo na liberdade ou se há algo que nos prende que nos afasta de Deus que nos nos coloca no caminho da mentira nos aperceber disso é fundamental para nos libertar que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Mó Amém Amém Legenda Adriana Zanotto